Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E novamente com o lançamento de um novo evento, hoje o evento do Halloween Vindo com um monte de skin maneirona, olha isso, tem a skin da abóbora, a skin do polvo e a skin do lobo de Halloween Eu já liberei a skin maneirona da abóbora, muito maneirona mesmo Bora dar um play, bora jogar, só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, me mandar mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo Bora jogar com a skin maneirona da abóbora e liberar as outras skins raríssimas Beleza, começando aqui a partida, já peguei a poção maneirona da invisibilidade E eu preciso conseguir 16 mil pontos para liberar a próxima skin super rara do Halloween Eliminei o gigantão, estou pegando toda a massa dele 16 mil pontos, cara, não é difícil não, cara, é fácil conseguir 16 mil pontos Bora lá, vamos liberar essa skin maneirona neste vídeo Vem... Elimina, boa... Elimina aqui também... 646 pontos Que legal, cara, agora são umas luzes maneironas que dão uma invisibilidade Eu vim aqui, elimino o primeiro lugar e cheguei a mil pontos Vamos lá Estou em primeiro lugar e vai vir o ceifador cerelepe E vai vir atrás de mim aí para tentar me eliminar 2, 1... Lá vem o ceifador Cara, estou curioso para ver o que é o ceifador Que tipo de minhoca vai ser o ceifador Olha lá Nossa, que massa Caraca, velho É uma super minhoca Super ceifador de Halloween, velho Caramba, olha isso Olha esse ceifador, velho Deu até medo, cara Sai fora, deixa eu pegar É uma lua Legal, cara E tem a ver com um homem que olha para a lua no Halloween e vira um lobo Vamos parar de falar, cara Estou falando demais E vamos logo pegar esses 16 mil pontos Elimina o cachorrinho O cachorrinho é do evento antigo Se você não viu O Abud jogou todos os eventos até agora, cara É só procurar aí na playlist de Snake.io E achar eu jogando no evento dos cachorros selvagens Daqui a pouco vai vir o ceifador novamente Enquanto isso eu vou circulando as minhocas serelepas Cara, esse cachorro aqui é o cachorro mais raro de todos, cara No último vídeo eu liberei ele Foi muito difícil Eu precisei chegar a quase 40 mil pontos Ele é muito difícil mesmo de conseguir Boa demais 2 mil pontos Bora pegar a lua E eliminar esse gigantão aqui E esse gigantão aqui Cadê o ceifador? Olha esse ceifador, velho Que maneirão, cara Que ceifador maneirão Aí acabou a invisibilidade Estou lascado Foge, peguei Boa demais Vamos aproveitando Cara, estou demorando muito para crescer, hein Estou demorando demais para crescer Boa, eu ceifador e eu volto pegando toda a massa dele Pega aqui, pega tudo 3.500 pontos Mano, o interessante é que o meu recorde nesse jogo não foi no modo que dá para ficar invisível Foi no modo normal, cara Eu consegui jogar melhor sem ficar invisível do que ficando invisível Por quê? Porque quando eu fico invisível Eu esqueço que a invisibilidade acaba E quando ela acaba eu dou de cara numa minhoca e me lasco Achei a lua e fiquei invisível Galera, se você gosta de Snake.io Não se esqueça de deixar o like do vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Mano, se inscreva no canal Ajuda demais o Abut Deixa o Abut feliz Ajuda demais E faz o canal do Abut crescer E virar um canal gigantão Ó, tá acabando Mano, o negócio acaba do nada A gente precisa ficar muito esperto, velho Assim que eu morro Aí agora eu pego a lua, beleza E ó lá Vem cá, cefador Seu besta Elimina aqui Elimina aqui Pega toda a massa É eu mesmo Mano, ficar sem a lua Ficar sem estar invisível Correndo do cefador É muita loucura, cara Elimina, boa Morreu o cefador E já vou pegar toda a massa dele Estão chegando a quase 6 mil pontos Não bate aqui 5.600 pontos Cuidado, Abut Mano, eu tô dominando o mapa inteiro Cara, tô gigantesco Pega a lua Elimina o gigantão E pega toda a massa dele Galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente a nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Cabeça de abóbora Cabeça de abóbora Se você comentar essa palavra Eu vou responder alguma pergunta que você deixar no vídeo Vou dar um super like E deixar um coraçãozão no teu comentário E falta 10 mil pontos ainda Pra conseguir liberar a nova skin Não acabou a invisibilidade Lascou, lascou, lascou Meu Deus do céu, cara Ai Meu Deus, forte do cefador Boa Peguei a invisibilidade O cefador vai morrer E eu vou pegar toda a massa dele Caraca, morreu gigantesco aqui 7 mil pontos Boa demais Mano, essa skin da cabeça de abóbora Até agora é a skin mais massa de todas, cara Sério mesmo Eu acho que as próximas skins que eu vou liberar nesse evento São mais massas que a skin da cabeça de abóbora Mas até agora Essas skins que eu joguei Essa daqui é a skin mais massa de todas Vamos lá, minha minhoca cabeça de abóbora Caraca, eu quase que eu morri, velho Deixa eu vir aqui Pegar essa massa aqui E eu quero vir eliminar este amiguinho aqui Eliminei e pego toda a massa dele Não, mano Caraca, reanima Isso que dá não ficar invisível Mano, me distraí um pouquinho E fui eliminado Sorte que eu voltei E agora falta menos de 8 mil pontos Para eu conseguir liberar a nova skin maneirona do Halloween Mano, cadê a invisibilidade? Pelo amor de Deus Quase que morri de novo Quase morri para minha filhinha menor, velho Caraca Aqui, meu Deus, cara Pega a invisibilidade Meu Deus do céu O que que é isso? Se não, eu vou morrer Cara, agora eu vou focar em sair eliminando todo mundo Eu quero chegar logo a 16 mil pontos Porque tá muito perigoso Eu não posso morrer antes de conseguir esses pontos Foi o bestão Pego toda a massa E tô chegando a quase 10 mil pontos Olha o tamanho dessa gigantesca Já dá E elimina ela Boa 10 mil pontos Falta 6 mil pontos Para eu liberar a nova skin E o ceifador tá vindo para me eliminar Pega, pega, pega Boa, 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 boa Vamos nos proteger do ceifador Morreu o ceifador Já volto e pego toda a massa dele Deixa eu encurralar o meu amiguinho aqui Cuidado Caraca, velho Mano, é muito arriscado ficar sem invisibilidade Um errinho E você se lasca Deixa eu apertar nesse amiguinho aqui Caraca, velho O cara é ligeiro, hein Não morre nunca Pega a visibilidade Corta ele E elimina 11 mil e 200 pontos Galera, deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E me siga nesse Instagram Maneirão Arroba Mastralibra Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu respondo Todo mundo Caramba O ceifador já tá atrás de mim Mas que cara chato Cara, quem é o ceifador, seu besta? Deus, cara Cara, eu não posso morrer agora Sai daqui, velho Nossa, acabou Não Sai, sai, sai Volta, volta, volta Só daqui Peguei Boa, 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 boa Eliminou E eu pego toda a massa dele Caramba, mas parece que a massa do ceifador some, velho Não dá pra enxergar nada desse monte de brilho aqui da minha minhoca Falta menos de 3 mil pontos pra eu liberar a próxima skin maneirona Elimina Elimina Boa demais E galera, se você não conhece esse jogo Quer jogar ele Não se esqueça que eu sempre deixo o link do jogo na descrição Esse jogo tá disponível para celulares Android e iOS Mano, é só ir na Play Store ou na App Store Baixar e jogar E tá vendo o ceifador, não Pega, 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 pega Eu não consegui pegar a bugu Só porque falta menos de mil pontos E eu não posso morrer, velho Peguei Agora tá garantido Agora tá garantido O ceifador não vai conseguir me eliminar E eu vou pegar a massa Com a massa do ceifador Eita Consegui Liberei a Elder Adler Caraca, velho Que skin massa que eu liberei, velho E vamos seguindo até a gente se lascar e morrer no joguinho Consegui liberar a skin do polvo de Halloween Que é muito rara, muito difícil de conseguir E agora pra eu conseguir a próxima skin Daí que vocês vão ver que é difícil, velho A próxima skin é muito difícil, cara A primeira é a coisa mais fácil do mundo É só você jogar 3 vezes seguida A segunda você precisa de 16 mil pontos E a terceira skin, cara Você precisa juntar uns Acho que é 38 mil pontos, cara É ponto Quase morri É ponto pra caramba É bem complicado Vamos jogando, cara Enquanto eu não morro Eu vou seguindo Tentando bater recordes no jogo 3 segundos pra vir o ceifador, velho Chegou o ceifador maneirão Sai daqui Ceifador Ai, quase que eu morri Ai, caraca Por muito pouco Ih, lascou, velho Caramba Que aperto, cara Que aperto Pega logo a visibilidade E vamos pegando toda a massa do ceifador Cara, eu só sei que eu já dominei o mapa inteiro Nenhuma minhoca consegue mais de mil pontos, velho Quando a gente fica gigantesco Igual a minha minhoca abóbora tá As outras minhocas não conseguem crescer Porque eu dominei praticamente o mapa inteiro Ó, eu tenho corpo da minhoca abóbora Em praticamente o mapa inteiro, cara Foi quase que eu morri Acabou bem na hora Elimina Elimina o cachorro raro Elimina aqui também Elimina o coelho Elimina a raposa Elimina a minhoca ninja Elimina a minhoca leão E lá vem o ceifadorzão E eu preciso pegar a invisibilidade Essa minhoca é massa também Eu tenho ela Mano, dominei o mapa inteiro Estou chegando a 20 Quase que eu morri Nossa, por muito pouco, mano Quase fui eliminado E fica muito bravo Porque eu tô chegando a 20 mil pontos Pega tudo Pega mais invisibilidade Cheguei a 20 mil pontos Elimina aqui Aqui, aqui Elimina tudo, velho Minhoca panda Elimina a minhoca panda Essa daqui também é meio rara Vai eliminando tudo Cara, nesse jogo Se você prestar atenção Você não morre É só prestar atenção Na hora que vai acabar a invisibilidade Fica bem ligeiro E você não morre, cara O maior perigo é quando vem o ceifador O ceifador te elimina Fica esperto quando vem o ceifador Ó, o meu recorde é 28 mil pontos Será que eu consigo bater o meu recorde? Vamos ver, cara Tomara que eu bata o meu recorde Então se você é um inscrito maneirão Não se esqueça de deixar o likezão no vídeo Pra ajudar o canal do Abut Nossa, quase fui eliminado Nossa, não tô muito eliminado Ah, rapaz, lascou Foge, mano Foge, foge, foge Morri Caraca, passei no meio de tudo Morreu o ceifador E eu não fui eliminado Quase 22 mil pontos Pega a lua Boa demais Mata o leão Mata a cabeça de abóbora Pequenininha Mata a skin rara maneirona Mata aqui Mata aqui Vai matando tudo, velho E elimina o super coê Quase que eu morri Mano, vocês viram? Acaba do nada A invisibilidade acaba do nada E surpreende a gente, cara Ó, o classic tá em segundo lugar Tá com 900 pontos Ele aqui Aqui ele Já eliminei, velho Tá muito fácil eliminar a galera aqui nesse jogo Eu vou tentar passar meu recorde Tentar passar de 28 mil pontos Elimina 25 mil pontos Mano, vamos tentar chegar a 30 mil pontos Cara, olha isso Eu tô dando volta no mapa inteiro Não tem... Mano, não tem como ficar maior que isso Todo o tamanho do mapa Acabou a invisibilidade É agora é hora perigosa, cara Cadê a bendita lua? Achei Elimina Mano Menos de mil pontos Pro bater meu recorde, cara Eu acho que é 28 Só me faltava ser 38 mil Daí nunca mais eu bato meu recorde, né? Ah, não acredito nisso, velho Cefador, rascou Pega, boa Boa, boa, boa Mano, preciso muito bater meu recorde Caramba, velho Tá acabando Só porque eu preciso bater meu recorde Tá acabando as minhocas? Pega, 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 boa Eu vou bater meu recorde A qualquer momento A qualquer momento Eu não acredito Será que não era isso? Será que não era 28 mil, mano? Vamos chegar a 30 de qualquer jeito, né? 30 mil pontos Mano, será que o meu recorde Era 38 mil pontos? Ou era 38 ou era 32, então? Nossa, quase morri Morri Não acredito, cara Ó, cheguei a 30 mil 630 pontos Liberei a super skin maneirona Do povo de Halloween E o meu recorde Consegui Consegui bater meu recorde Não apareceu na tela, cara Caraca Consegui, era 28 mil pontos E eu consegui 30 mil 630 pontos Novo recorde Aqui do Abut Mano, fiquei muito gigantesco E liberei Essa skin maneirona aqui, velho Que legal Então se você quer ver Eu jogando com a nova skin Super rara Assiste aí O próximo vídeo Eu vou gravar E vou tentar passar O meu recorde Com essa skin Agora pra liberar A próxima skin Eu preciso coletar Só 150 luas cheias É fácil demais, cara No próximo vídeo Eu vou liberar E vou passar O meu recorde E conseguir Essa skin aqui, velho Essa skin Vermelhona Maneirona Deixa o like Se inscreveu no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem E aquele abraço Valeu e Tchau